Já está começando. Ouvinte do programa Tudo Bom, os Padre Guilherme aqui ao lado do nosso grande ensaio, Padre Guilherme, que vai deixar uma mensagem de fé e esperança para você, que nos acompanha todos os sábados, a partir das 13 horas da parte de fado. Seja muito bem-vindo com nós. Muito obrigado. Para mim, uma grande alegria vir à Diamantina conhecer o Padre Guilherme, que está com o meu querido Dom Darcy. Quero desejar que cada vez mais, nos convivemos com o Espírito Evangelho, passe pelas nossas atividades, pelo nosso jeito de pensar, pelo nosso jeito de sentir. A voz da Igreja, que também se encontra...